Olá pessoal, eu sou o professor Joaquim e sejam bem-vindos a mais um vídeo diretamente aqui da Escola de Língua Musical SMD de Aglima, com mais um balacério diário de um professor real. E nesse dia 2, eu com a Viola, obviamente formando dois, e com um convidado real, ou seja, mais que especial, um convidado real que daqui a pouco eu vou chamá-lo, ele já está aqui, já está aqui preparado, né? E antes de dar início nesse vídeo, de apresentar esse convidado real, mais que especial aí, vou falar um pouquinho do vídeo de ontem, que eu falei que quem comprasse o sistema musical definitivo, ou SMD, tinha que ter o meu conhecimento, que senão não ia compreender. Mas não é em todo o processo, viu pessoal? É só no começo, só na primeira ideia, ou seja, só no item uma nota, ou seja, no item principal. O resto depois vai de boa sozinho, é óbvio, né? E tem pessoas que nem precisam de mim nessa primeira ideia. Então, quando eu disse ontem sobre a dependência da minha pessoa, do meu comando, é para aquelas pessoas que não têm ideia nenhuma de começar do zero, porque daí ela fica com medo, nossa, mas eu vou comprar e não vou entender nada, ou comprei e não estou entendendo nada, e agora? Então, daí tem a mim. Então, é para isso, ok pessoal? Mas tem pessoas que nem necessitam disso. Então, vamos lá, nesse vídeo muito especial, eu vou ter o prazer aí, né? Estou tendo o prazer de estar participando aqui com o grande Antônio Carlos da Fonseca. Ele faz parte da revista Ritmo e Melodia, ou seja, ele é o criador da revista Ritmo e Melodia. E vou deixar para ele se apresentar e... Ok, Antônio? Seja bem-vindo. Falou, Mestre Jack. Tudo tranquilo? Satisfação aqui estar participando aí ao vivo com você. E poder falar aí da Ritmo e Melodia aí, que se tornou uma parceria com o SMD e com a sua pessoa, que me dá muito orgulho, satisfação, né? Porque realmente a gente tem um trabalho que, coincidentemente, né? Ritmo e Melodia, né? E tudo ali, eu acho que foi até uma... Foi até uma coincidência bem-vinda, né? Eu acho que foi o que fez você vir, né? Buscar aí o contato comigo através da revista, me apresentar o seu trabalho, né? Me apresentar o seu trabalho do SMD por conta da Ritmo e Melodia. A Ritmo e Melodia, ela começou em 2001, né? Um projeto que já tem aí quase maior idade, né? Vai 17 anos de atividade, quase maior idade. Um projeto que nasceu para ser, vamos dizer assim, impresso, né? Porque em 2001 ainda a internet já tinha, né? Sua expansão, mas ainda estava naquilo que... Pelo menos eu entrei para que a revista se tornasse impressa. Mas isso não ocorreu e hoje já é o caminho exatamente inverso, né? Hoje é revista eletrônica, hoje os meios que é impresso já se transformaram em eletrônico, né? E revistas, jornais, hoje elas já estão trabalhando com a parte eletrônica. Então isso mostra que terminou nascendo para ser eletrônica mesmo, né? A revista não tem um nicho, né? Não tem um nicho específico, que é outra coisa que lá no começo as pessoas estranhavam, né? Porque quando você fazia uma revista, geralmente ou era de reggae, ou era de MPB, ou era de rock, ou era de sertanejo. Então as pessoas questionavam, ah, mas qual é o nicho da sua revista? Eu falei, ah, a revista que canta o Brasil, a revista que trata da música brasileira, a revista que trata do músico brasileiro, né? Então eu fui afinando o editorial da revista partindo desse pressuposto de trabalhar com o músico brasileiro, com a música brasileira. Tanto é que eu não entrevisto pessoas estrangeiras, né? O músico brasileiro pode até, ele pode até ter música, né? Trabalhar com música estrangeira, não tem um problema, mas ele tem que ser, obviamente, nativo, né? Acho muito bom. Entrevistei alguns músicos que moram nos Estados Unidos, moram na Europa, mas eles fazem, mas são brasileiros, né? Então a revista que canta o Brasil por conta disso, né? E não tem restrição de gênero musical, né? Claro, evidente, né? A diversidade musical, eu acho que é a temática maior da ritmo-melodia. E eu digo a diversidade musical, né? Que a gente busca muito quando a gente critica os grandes meios de comunicação, ou pelo menos a grande mídia, né? Exatamente eles não abrirem um leque para a diversidade musical, né? E a ritmo-melodia faz um jornalismo com essa temática, diversidade musical. Cai um pouco naquele charvão, né? Ou pelo menos naquilo que a gente músico chama, que eu também sou músico, que é existe música boa e música ruim. A gente opta em buscar o que é música boa. Então, em todos os gêneros que eu trago para a entrevista, ou eu trago para a ritmo-melodia, buscando o melhor dentro daquele gênero, né? O melhor daquele gênero musical. E dito isso, né? As entrevistas também da ritmo-melodia, já pegando, já que eu estou falando de entrevista, ela tem um particular, né? O que também causa estranheza. Elas são extensas, né? Elas são profundas. E as pessoas falam que eu ando na contramão da internet, né? Porque geralmente é da informação rápida, superficial. E eu trabalho exatamente com entrevistas longas, profundas, agudas. Eu falo isso, né? Eu falo isso. Agora os vídeos são mais longos. Ou seja, a ideia é ser mais longa. Porque aí dá para você explorar mais. É um negócio muito rápido e você não funciona. E hoje voltou. Já se pode ver com os vídeos, essas coisas das lives, né? Já está sendo bem grande já. Não tem mais essa coisa de 5 minutos, 10 minutos. O negócio está ficando longo. É legal isso. E isso tem que trabalhar com a revista, né? A revista tem muitas perguntas. A pessoa que for ler a revista Ritmo-melodia não vai usar duas perguntinhas ou três. Vai encontrar N perguntas. Porque é necessário, né? É necessário para explorar tudo. Eu parto daquela ideia, né? Se o assunto é interessante, se as informações são importantes, naturalmente você prende quem está em busca daquela informação, né? Quem vai achar que é cansativo é quem não tem interesse por aquele assunto. E se não tem interesse por aquele assunto, se for de 1 segundo a 10 segundos, não vai ter interesse mesmo. Agora, quem tem interesse, quanto mais você trazer informação, quanto mais você trazer conteúdo, quanto mais você trazer profundidade, você vai prender o ouvinte, vai prender o leitor. Então, eu busco muito isso, né? De quem gosta de música, vai ler. Quem é apenas um curioso de música, um curioso do assunto, aí ele vai ter os portais. Que vai tratar de celebridade, vai tratar de fofoca, vai tratar do factual, que é muito importante também. Mas ele vai tratar do factual, né? Quem casou com quem, quem separou com quem, quem fez tal coisa, quem fez aquilo, quem fez... Coisas mais factuais, né? E eu vou tratar de música, eu vou tratar de informação musical, vou tratar de mercado. As pessoas que eu entrevisto, geralmente, elas são bem situadas no mercado. Elas conseguem sobreviver dentro do mercado sem estar na grande mídia. Ela consegue realmente trabalhar dentro da música, em todas as suas cadeias profissionais, né? Que trabalha dentro da cadeia de produção da música, dando aula, fazendo show, trabalhando dentro de estúdio. Então, esse tipo de músico, ele motiva, ele inspira quem está começando. E ele mostra claramente que existe o músico artista, aquele que exclusivamente se apresenta, né? Exclusivamente vende o seu show, que é legal, bacana. E tem aquele músico que vende o seu show, mas no dia a dia ele dá aula, no dia a dia ele vai no estúdio fazer arranjo, no dia a dia ele toca um instrumento dentro do estúdio para uma gravação, né? No dia a dia ele faz outras atividades. Eu já entrevistei pesquisadores de música, né? Doutores, né? Já tem aí na minha revista pessoas que são doutores em música. O Vicente Viola, né? Mestrandos em música, né? O Léo Rugério. Então, são pessoas que estão envolvidas com a música realmente profundamente, né? E a gente mostra que a música é algo que também merece uma atenção de estudo, né? Então, aí eu trabalho com artigos musicais, né? Ou seja, os meus artigos exploram a questão do mercado de forma crítica, apontando algumas soluções ou pelo menos apontando algumas reflexões. Então, a ritmo e melodia realmente, para alguns, ela nada contra a maré da internet imediata, superficial. E para outros, é uma equipédia musical. É uma enciclopédia ali onde você pode tratar ou pelo menos pensar sobre música de forma mais profunda. Que aqui entra aí com essa MD, né? Ou seja, os dois lados da moeda. É isso que eu ia falar. Temos o tradicional lá e temos o moderno. Ou seja, e falando do moderno e do SMD, temos pessoas aqui participando. O Valmir Silva, que é da SMD, dizendo boa noite, pessoal. Aí, depois a gente vê se ele conhecia a revista. Eu deixei o link aqui em cima já. O pessoal pode já clicar. E se clicar nesse link, já vai cair direto na entrevista que a gente fez. Que levou muito tempo para a gente fazer. Depois a gente fala um pouquinho a respeito dela. E tem também aqui o Amarildo Virtual, aqui no chat ao vivo. Ele está dizendo, tudo em ordem, Jack. Acompanhe o seu trabalho desde a sua primeira apresentação na Expo Music. Olha que legal. Logo estarei comprando o dicionário de ritmo. Uma maravilha. Seja bem-vindo, Amarildo. Então, é legal isso, né, Antônio? A revista, ela contempla os dois lados da moeda. Não é um sistema, isso é tudo. Ele traz tudo, o moderno, o tradicional, todo tipo de pensamento. Para haver um equilíbrio. E aí, é por isso que eu e o Antônio somos... Por isso que eu escolhi esse vídeo 1 do mês 2. Porque, obviamente, como é um diário, dentro desse diário, no dia 2, aparecem-se as duas pessoas conectadas. Ou seja, o que mais é conectado comigo aí em relação à mídia e tudo mais. Então, eu e o Antônio. Ou seja, a dupla, né? A dupla aí que briga pelas ideias. Ou seja, o Antônio não é aquele que só fica dando tapinha nas costas. Ele briga com as ideias. Então, é bem legal isso. Filtra o pessoal que participa das entrevistas. Então, esse dia 2 está sendo especial. Ou seja, o mês 2 está abrindo com o Antônio real aí. Que eu digo. Antônio Carlos real. Ou seja, essa amizade real que a gente tem de longos anos aí, né? E eu, quando conheci o Jack, ele me apresentou por e-mail o release do material dele. É importante contar essa história. Eu passei o tempo, né? Ele até achou que eu não tinha interesse em entrevistá-lo, né? Porque eu não dei mais o feedback, né? Eu recebi o material. Falei para ele que ia dar uma estudada para ver como é que é. E passei uns seis meses. Eu li o livro de cabo a rabo, né? Aquela leitura de leitura e não de estudo, né? Li o livro. E fiquei assim, meu. Isso aqui é algo grandioso, né? Isso aqui é algo que eu nunca tinha visto, né? Que eu chamo até de visionário, né? Eu falei, é um trabalho visionário, né? É um trabalho que sai fora totalmente do que eu já tenha visto, né? E aí eu falei para o Jack. Falei, olha, na sinceridade, eu vou precisar de um tempo, né? Eu vou precisar de um tempo para entender esse material. E após entender esse material, eu poder me aportar melhor para a gente poder discutir o assunto, né? Porque, como eu te falei, eu aprofundo o assunto, né? Então, eu precisaria realmente entender o assunto para abordar uma entrevista. E o Jack foi uma pessoa solista, né? Entendeu isso. Passamos três anos conversando. Foram mais ou menos três anos conversando. Ele me explicando, debatendo, eu entendendo. Então, não foi como ele falou aí. Ah, é legal, abracei a ideia, é isso mesmo, vamos lá. Não, a gente ficou mostrando o sistema, eu entendendo o sistema, fazendo algumas críticas construtivas, né? E depois disso, a gente fez uma entrevista que foi um, eu acho, né? E o Jack, a gente compartilha dessa mesma ideia. Onde eu pude ajudar o SMD a dar respostas, aquelas respostas que o Jack fala todo dia para todas as pessoas que perguntam para ele, né? Hoje, ele consegue mandar a entrevista, né? Hoje, ele manda o link da entrevista e fala, ó, dá uma lida. Se depois daquilo dali você tiver mais dúvida, a gente parte dali para frente. Isso foi fantástico. Então, mostrou que é um profissional sério, mostrou que é um profissional que realmente não estava pelo factual, estava realmente pela verdade, né? E a gente alinhou isso, a gente chegou numa entrevista que é um, praticamente, é um tire suas primeiras dúvidas, né? São quase 50 perguntas e tire suas primeiras dúvidas e a partir dali a gente segue para novas dúvidas. Isso foi fantástico. Mas porque foi dois profissionais que realmente respeitam o trabalho um do outro, né? Porque pode ser que outras pessoas entendessem diferente, que eu não queria entrevistar, mas todos os profissionais que se respeitaram e entenderam que era preciso fazer uma imersão, fazer um mergulho para trazer o trabalho melhor. E futuramente eu serei aí mais um dos alunos aí do SMD, né? E aí eu me lembro a diferença de ação, né? Por exemplo, a revista, tem uma revista Brasil com Z, da Espanha, que fez uma entrevista comigo também na época, e a coisa foi assim, entrar em contato hoje, amanhã já está, as perguntas já estavam à noite, para o outro dia já acontecer a entrevista. Tem que ser assim, Bruno. Então, quer dizer, não tem o mesmo teor da hip-melodia, ou seja, a hip-melodia é trabalhada, vai fazer com calma, não é para amanhã. Não está conversando hoje para ser entrevistado amanhã. Não é somente um acontecimento. É um fato, então é muito mais pesado. Então, você vê uma entrevista que foi feita da noite para o dia, você vê as perguntas, você vê a característica da entrevista, não tem nada a ver com o teor da hip-melodia. Por isso que é interessante. E o pessoal vai poder conferir depois, obviamente, essa entrevista. E quantas entrevistas já tem lá, Antônio? Mais ou menos? O total? Oi? De entrevista na revista? Olha, eu acredito que está perto das 300 já, né? Porque eu passei um período, acho que até 2006, é, até 2006, era uma entrevista por mês. Porque como eu fazia essa entrevista mais longa, então eu terminava passando quase um mês conversando com o entrevistado para gerar a entrevista do próximo mês, né? Então, tinha toda uma conversa, né? Então, até 2006 foi assim. Aí, de 2006, 2007 para frente, eu falei, não, eu vou agora colocar duas por mês. Aí, começou, aí começou uma demanda maior. Então, hoje, já é quase, por mês, quatro, já teve até cinco entrevistas por mês, né? Então, aumentou bastante. Então, eu acredito que já deve estar aí, é uma quantidade bem, né? 24, sou o meu ruim. Já passou, das 200 já passou, entendeu? Das 200 entrevistas, já passou. Só é fazer um cálculo de 12 por ano, multiplica por seis, depois, multiplicando por quatro, acho que já passou, está perto das 200 entrevistas. E assim, com a grama, né? Agora, eu até estou... Uma ideia que eu tive, né? De destacar algumas entrevistas, né? Quais são as entrevistas, assim, que eu considero que foi padrão, ritmo, melodia, pela profundidade. E, nossa, já chegou perto das 50, já. A sua está uma delas, né? Porque contemplou tudo aquilo, profundidade, comprometimento. Tem entrevistas que eu fiz que eu nem chamo mais de entrevista. A sua e mais algumas eu chamo de palestra, entendeu? Não é mais uma entrevista. Ela já perdeu... Não é que ela perdeu, ela ganhou o status de palestra. Eu tenho uma entrevista com o Zé Rodrigues, que eu fui revisar, e eu falei, não, não é mais uma entrevista. Isso é uma palestra. Isso é uma palestra, né? Quem está lendo, parece que eu transcrevi uma palestra. Porque de tamanho e informação, o que tem de aprendizado, não é só uma divulgação do artista pelo artista. Ali você sai daquela entrevista, né? Eu aprendi alguma coisa, entendeu? Eu trouxe para a minha vida profissional alguma coisa. Eu trouxe para a minha vida pessoal alguma coisa. Com certeza, as pessoas que leram me deram esse feedback. Ótimo, ótimo. Concordo com tudo. E o pessoal vai poder conferir depois, obviamente, esse vídeo, essa tecnologia do YouTube é muito legal. E tem o chat ao vivo. Depois já fica online, né, automaticamente. E eu vou divulgando também. E o Antônio não vai estar aqui. Não está aqui, obviamente, pela primeira vez e última vez. Na verdade, a gente é parceiro. Por isso que eu iniciei esse mês dois, né, com ele. Porque esse diário de professor real nasceu esse ano, no dia primeiro, né, de janeiro. E, obviamente, ele vai se estender ao longo dos anos aí também. É uma coisa que a gente vai, né, alimentar de acordo. Porque isso vai mexer com a cabeça do pessoal. O pessoal criar mais compatibilidade e tudo mais. E o Antônio vai participar mais vezes, obviamente. Hoje é só a apresentação da Ritmelody, onde ele está falando a respeito da Ritmelody. E depois a gente vai escolher alguns assuntos interessantes também. Que já está na revista, obviamente, ou não está. Mas coisas que a gente vai achar interessante escorrer para o pessoal. E a gente vai estar usando essa tecnologia ao vivo. Porque aí fica mais fácil. Não precisa de edição, conector. É real. É uma conexão real, né, em tempo real. E terminou, já está online, já está pronto. Sem edição, sem nada. Ou seja, o que a gente fala é de verdade. É o que a gente é no dia a dia. Então, o Antônio vai estar convidado, né, Antônio? Para você participar. Uma coisa também que eu falo para os músicos, para os músicos que eu apresento, SMD, falo da pessoa do Jack Lima como um visionário. Faço questão de usar essa palavra. É um visionário, além de um profissional sério, além de um gente boa. É um visionário. Que o pessoal começa a me questionar, até porque eu trabalho na área de comunicação. Sou músico também, mas trabalho na área de comunicação, né, pela Ritmelody. Então, as pessoas acham que é como o Jack falou. É tapinha nas costas, é divulgação por divulgação. É até como se eu estivesse recebendo publicitariamente para fazer isso. E eu sempre digo para essas pessoas, digo, olha, o trabalho do Jack não precisa de mim como advogado, né? O trabalho dele advoga por ele, né? Se você conhecer o SMD, o software, você abrir o livro, o dicionário de ritmo, eles sim são advogados do Jack, né? Eles sim são a prova real do trabalho dele. Então, se você quer questioná-lo, vá para a prova real. Converse com ele, peça para ele mostrar o sistema, tenha a conversação musical com ele, né? Veja o livro, e aí sim, esse é o advogado do Jack Lima, entendeu? Esse é o publicitário do Jack Lima. É o próprio trabalho, né? É o que a gente fala, é a prática, está ali, é visual, é autêntico, é demonstrado, né? É factual também, né? Então, é isso que eu falo para as pessoas, faço questão de deixar esse depoimento disso. Então, hoje eu até nem perco muita energia, né? Eu falo, ó, está aqui, está aqui. O material é esse? Dúvida, veja lá. Depois que você vê, até mando a minha entrevista, né? Ó, está aqui a entrevista, né? Tal, alguns, ah, mas é muito técnico, é muito matemático, é muito lógico. Aí eu falo, né? Olha, a música é lógica. A arte é que é inspiração. A arte é que é talento. A arte é que é o diferencial. A arte é que é a sua expressão emocional. Isso é a arte. É a arte isso. Agora, ou fazer isso é lógica, é estudo, é matemático, é tempo, é espaço, é física. Entenda isso. Se você não entender isso pela teoria, entenda pela prática. Perfeito. E aí você tem o equilíbrio, né? É uma revista onde você tem todos os tipos de entrevista e todos os tipos de informação. Informação dessa forma que você está falando, que já bota o cara na parede e fala, ó, peraí, não é só isso. Você tem a arte, você tem a consequência, você tem o básico, você pode fazer alguma coisa, se expressar de qualquer forma, mas cada coisa tem o seu lugar. Então, é isso que é a ritmo-melodia, ela passa essa informação. E eu fiquei muito feliz com isso ao longo do tempo, desde que eu conheci a ritmo-melodia. E até hoje, você não muda, né? Você continua sendo a mesma pessoa e trazendo a mesma informação, ou seja, informação de fato, real. Quem gosta vai atrás, quem lê vai ler mais, e isso é muito importante, sem fazer, só por fazer, né? Então, veio a calhar com o SMD completamente. Então, o SMD e a ritmo-melodia, e além disso, como eu excluí a harmonia, né? Porque o pessoal tradicional diz que tem a harmonia, ritmo-melodia e a harmonia. E o estudo. E, na verdade, não tem, só tem ritmo-melodia. Porque a harmonia é uma consequência, é um conjunto de melodias. E aí, obviamente, o site do Antônio já é ritmo-melodia. Olha que interessante. É uma coincidência poética que é a lógica, né? Uma coisa que a gente também, agora eu falando agora como já um pretenso aluno do SMD, já iniciei, porém, os motivos, mas vou voltar. E uma coisa que, para mim, o que as pessoas causam estranheza, quando eu começo a falar do SMD, quando eu começo a falar, né? Ah, mas, né? Não estou entendendo, não sei o quê. Eu falo, é muito lógico, velho. Eu não consigo, é muito... Para mim, assim, é muito claro. É muito... Eu não consigo ver dúvidas, assim. Dúvidas. Pode ser que, por eu estar nos dois lados do balcão, né? Eu também pratico arte, né? Porque eu sou letrista, eu sou músico. Então, eu também pratico arte. Eu sei o que é uma expressão artística, né? E eu também sei o construir disso, o que é que você precisa. Se eu sou letrista, eu preciso de uma formação intelectual, eu preciso de uma vivência pessoal. Ah, mas tem pessoas que não foram na faculdade, não tem uma escolaridade, mas escreve poema. Sim, mas essa pessoa tem vivência, né? Ela tem vivência. Ela não tem uma escolarização, mas ela tem vivência e ela expressa isso no que escreve, né? Então, porém, existe o quê? Uma racionalidade. Tem pessoas que têm vivência e não expressa. Então, para mim, é muito claro isso, né? Onde começa a questão expressão artística e onde começa o intelecto, onde você começa a raciocinar, operar com lógica, operar com o que é que eu vou manipular aqui, se são notas musicais, tem tempo, tem espaço, tem rir, tem essa questão. Tudo isso, para mim, é muito lógico. Eu consigo ver isso muito lógico. E eu não consigo entender que isso é robotizado. Pelo contrário. Isso, para mim, é método, né? Isso, para mim, é o fazer, na verdade, né? E depois, a emoção que eu tenho com isso é o que a gente chama de arte, né? É a expressão artística, né? Exato. E vai ser legal também, Zane, agora, a partir desse segundo mês do ano, que, obviamente, os dois, né? Caracteriza as duas pessoas também. Então, eu vou trazer alguns convidados que passaram pela SMD ou que estão fazendo parte da SMD também e que vieram do outro lado, ou seja, do lado tradicional de estudo, né? E aí, o que aconteceu a partir do momento que dá de cara com a SMD? Essa transformação vai ser importante para ver que qualquer pessoa consegue se dar bem com a SMD devido a ser... Deve ser lógica pura, né? Então, você está diante da lógica. A lógica é um espelho do que você é, né? Então, você está de frente com você mesmo. Você fala, opa, eu estou aqui, mas eu estou devendo aqui, eu estou devendo ali, ixi, aí você tem que voltar. Ou você sai correndo. Então, o SMD é legal por causa disso. Se a pessoa corre, é porque ela não enfrentou ela mesma, ela se assustou com ela mesma. E se ela enfrenta, ela bota os pés no chão de novo, para de voar, né? Até fiz um vídeo das pessoas que voam. E nessa mesma série de arte de produção real, eu falei das pessoas que voam, né? Que ficam voando nas ideias ou querendo fazer coisas além do que elas são, de fato. Então, o SMD é isso. É um espelho da própria pessoa. Porque é a lógica. A lógica é um espelho da gente. Se a gente segue a lógica, quer dizer que a gente está legal, está evoluindo em todo sentido. E parte daquela... Oi? E parte daquela frase, que acredito que é do Descartes, que é, penso, logo, existo. Isso é uma prática da lógica. Se eu me reconheço, se eu sei que eu não sou uma pedra, se eu já sei que eu sou gente, então eu usei uma atividade intelectual lógica. Eu já deduzi isso com uma relação lógica. Penso, logo, existo. Então, parte disso. Não tem como. O restante, sim, é totalmente emocional e etc. Aí já é outro campo. É o campo da crença, é o campo da fé, é o campo... Aí é outro ambiente, né? Mas o nosso ambiente é um ambiente que realmente parte disso mesmo. Não tem enganação, né? Não tem palcatrua, né? Não tem... Quem sabe... Gosto muito dessa frase, uso, quem sabe não improvisa, né? Porque quem sabe, sabe, faz mesmo, né? Agora, quem vê fazendo, acha que é um improviso, né? Porque ele não sabe, né? Então, você está, de certa forma, improvisando, porque aquele cara não sabe. Então, ele acha que é um improviso. Mas você, sim, sabe. Por isso que você faz, entendeu? Lembrei dessa. Gosto muito, uso muito essa frase no dia a dia. Quem sabe não improvisa, de fato. E foi interessante isso aí. Quando eu cheguei cá, eu falei do que eu ia usar nos meus vídeos, não, chega de improviso. Aí o Antônio já disse, então, coloque embaixo. Aquele que... Ou seja, quem sabe não improvisa. Então, eu falei, Antônio, o que você acha de usar? Eu chego de improviso, né? No vídeo. Ele falou, legal, mas embaixo você coloca também. Quem sabe não improvisa. Então, esse quem sabe não improvisa, o Antônio que sugeriu. Gosto muito. E aí ficou perfeito, né? O pessoal tem gostado bastante da gente sair dessa coisa da improvisação, da verdade, de fato, real. Então, é isso, Antônio. Se tiver mais, se quiser falar mais alguma coisa... Para mim, satisfatório. Sempre satisfação falar com você. Fico sempre melhor, né? Eu até digo, né? Até corrigindo uma... Não corrigindo, mas um adendo, né? Que também os filósofos falam, né? Não somos o mesmo, né? Apenas melhoramos do que somos. Ou pioramos, né? Então, a gente é verdadeiro, ok. A gente faz a nossa atividade com verdade, mas todo o tempo a gente está refletindo sobre o que fazemos, melhorando sobre o que fazemos e avançando no que fazemos. Então, todo dia somos pessoas diferentes, mas com a mesma coerência, com a mesma convicção e melhorando nossos objetivos, né? Que é o caso você. Eu conheço o SMD, o quanto você já mudou de visual do SMD, o quanto você mudou de menu, o quanto você mudou plataforma, mas continua sendo a essência do DNA. Então, a gente não ingessa, né? Não fica ali paradinho ali, criando limo. Está sempre a pedra rolando, a pedra rolando e melhorando, se moldando, né? A ritmo e melodia mesmo. As pessoas que conheceram ela em 2001 eram tosca, era coisa bizarra, né? Hoje já não, já tem o visual. Mas continua com a mesma essência e até melhorou a essência intelectual, né? Mas foi uma evolução, né? A gente sendo caprichoso, né? Um processo. Isso é interessante, como nós, né? A gente continua sendo o mesmo, você bota uma roupa, ou bota um cabelo, ou bota qualquer outra coisa, mas é você mesmo. Então, quer dizer, o conteúdo tem que ser o mesmo. E, às vezes, a gente vê muito essa falta, né? No mercado, nas revistas, nas entrevistas, e cada dia o cara é um. Hoje ele está falando de um jeito, outro dia ele está falando de outro, ou de repente some, aí depois volta de novo com uma outra ideia. Ou seja, ele está sempre procurando. E sempre procurando aquilo que não está pensando. Então, não está existindo aquilo que ele procura. E aí é por isso que a gente tem esses problemas, né? A gente vê aí por todos os lados, pessoas, às vezes, desistindo, ou fazendo qualquer coisa, porque ela não está pensando de verdade. E aí ela sempre se dá mal. Também eu lembrei uma coisa que o pessoal sempre falava comigo, né? Ah, por que você não muda o perfil editorial para tal coisa? Porque para tal coisa vai deixar de ser a ritmo e melodia. Tal coisa, vou ter que, inclusive, mudar o nome também, né? Porque não vai ser isso. Então, você tem essa questão realmente de entender o seu propósito, a sua missão e continuar lapidando. Não engessando, mas lapidando, melhorando, aperfeiçoando, recebendo as crises construtivas, transformando essas críticas em coisas importantes, mas sabendo o quê? Se você for fazer outra coisa, será outra coisa, né? Você não vai estar fazendo aquilo que realmente você se propõe e fazendo o diferencial, né? Então, é muito disso, né? Com certeza, você, pelo seu talento, Jack Lima, pelo talento que tem, considero também um gênio no tocante musical, ele poderia muito bem vender a história do improviso, mil workshop de jazz, mil workshop de virtuosidade, poderia entrar no mesmo caminhão aí dos que são aí badalados no Facebook, na internet, fazendo aquilo, milhões de notas impossíveis a trabalhar, tocar de cabeça para baixo, colocar o piano atrás, ok, lindo, ele tem capacidade, o Jack Lima tem capacidade para isso, como músico, como, né, uma pessoa que estudou, mas ele viu que isso daí é falcatrua em algumas vezes, até mesmo, fazendo coisas, exibicionismo para quem não sabe tocar, coisas impossíveis para quem não sabe fazer, e ele procurou exatamente o que? Não, peraí, vou usar todo o meu talento, toda a minha genialidade, para dar um passo à frente para a humanidade, que é a questão de ser visionário, isso realmente já ganhou meu respeito para a eternidade, né, a coragem de não entrar na vala comum, né, de fazer o mesmo, né, o mais do mesmo, né. Perfeito, Antônio, fico feliz por isso, essa sua colocação, e essa nossa parceria, essa amizade, nossa, eu fico sempre feliz com isso, porque a entrevista que a gente fez, ou seja, ela foi tão bem feita, ou seja, tão bem estudada, que hoje ela está, ela está tranquila, não tem mais o que ficar falando, pessoal, basta mostrar a entrevista. E como você falou, pessoal, eles pensam muito em atingir o leigo, ou seja, qualquer coisa que você faz, você lembra daquela história, no tradicional, né, que o pessoal de repente faz assim, aí de repente faz assim, de repente faz assim, faz assim, então o leigo, ele está ali olhando, ele não entende, ele gosta de tudo, do que você faz, aí você vira de ponta cabeça, vai para lá, como você falou, mas aí, é um caráter performático, é um momento, é uma brincadeira, às vezes, tipo uma piada, eu posso contar uma piada, você pode contar uma piada, mas dentro de tudo isso que a gente está falando, é simplesmente um momentozinho, né, é um momento nada, é vazio ali, ele não significa uma coisa de fato, e aí eu procurei o contrário, como você falou, eu procurei até explorar as mentes que estavam mais preocupadas com o negócio, ou seja, eu procurei atender o leigo, porque o leigo, ele já, você atende de qualquer forma, qualquer coisa que você faz, você já está atendendo o leigo, porque ele não sabe, e aí, atendendo o pessoal que já estava no mercado, ou seja, eu falei, eu quero mexer com os caras que já estão atuando no mercado, para ver como é que eles funcionam, assim por diante, e atendendo eles, você atende melhor o leigo também, porque aí você olha para o leigo como uma pessoa que vai evoluir, e tem a possibilidade de evoluir da mesma forma, então você já não olha ela de qualquer jeito, você já não fica brincando com ela, então já ficou interessante, ou seja, não brinco mais com criança, e fazer qualquer coisa com a criança, não, eu já lido com a criança já trazendo ela para o negócio, a gente vai conhecer ainda no futuro aqui, o Kaique Peternella, por exemplo, que é um cara que me apresentaram ele no dia, e eu, ah, ele toca guitarra, não sei o que, eu cheguei lá, eu não quis só tocar com ele, não, eu mostrei o S&D, eu falei, tem isso aqui, olha só, através da conversação, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pronto, o cara já se transformou, e hoje ele agradece por isso, então isso que é legal, a gente saber diferenciar o que é performático, o que é brincadeira, e às vezes o pessoal fala, toca aí, e daí eu faço alguma coisa, eu falo, isso aqui está vindo em tempo real, ou seja, seria diferente, não teria valor algum, se você falo, toca aí daqui, eu já faço aquele barulho todo, aí o pessoal, é, e não, daí não vai haver reflexão, então eu busco sempre, buscar retirar a reflexão, eu falo, olha só isso aqui, isso aqui veio daqui, ou o sujeito olha o livro, eu falo assim, abre na página 136, olha lá, motivo 1 mais 3, como que você lê isso aqui? Mesmo que a pessoa nunca tenha visto, você já provoca ela para um mundo que já acontece, e que não é natural, como a gente vê, o pessoal não é acostumado a fazer isso, porque pensa, o sujeito não sabe nada de música, então faz qualquer coisa, e é por isso que saiu ao contrário, e a revista, a sua revista tem a mesma informação, ela não vê o músico, o artista, ou a pessoa, como uma simples entrevista para somar mais uma no site, ou para ser mais um acontecimento, não, ela vê se aquilo vai somar, diante de todas as informações, contanto que todas as entrevistas não têm a mesma informação, a mesma, por exemplo, a mesma resposta que foi dada de um, é a mesma do outro, é sempre um complemento, um vai complementando o outro, cada um vai trazendo a sua cultura, do seu lado pessoal, e aí vai somando, a revista é uma soma, então sim, é isso que eu entendo nessa revista também. É, e uma coisa também que você citou agora, que realmente é importante eu até falar sobre isso, porque muitos músicos que conhecem a revista, eles já me questionaram isso, nossa, mas são as mesmas perguntas, eu digo, pois é, porque de tanto lapidar, eu cheguei à conclusão que a pergunta pode ser a mesma, mas a resposta nunca é a mesma, porque a vivência é diferente, o propósito de cada um é diferente, então, muitas das perguntas, com certeza, nunca chegaram a ter sequer semelhança, para você ter uma ideia, mas isso foi através de um trabalho, de percebendo isso, a questão realmente de ter essa busca, da mesma forma que, quando eu fui conversar com você, já no SMD, você falou a questão do repertório, que é tradicional, eu percebi que eu, uma questão até meio que intuitiva, ou lógica, eu até diria lógica, eu nunca tirei repertório, e eu estudava, eu estudava violão, eu estudava contrabaixo, eu estudava teclado, mas eu ficava assim, mas por que eu vou pegar esse repertório, eu ficava pensando, não, eu tenho que aprender a tocar, eu tinha esse foco, eu tenho que aprender a tocar, e a capacidade de abrir, e executar, então, eu já tinha isso um pouco comigo, que eu falava, eu vou ficar aqui, sei lá, 50 músicas, depois eu nem vou usar essas 50 músicas, eu achava aquilo meio inútil, entendeu? Eu achava meio que inútil, eu falava, não, agora sim, eu abri ali, ver a cifra, que era o tradicional, olhar, legal, aprendi, pá, o ritmo, lá, isso para mim era mais lógico, era mais, e aí eu partia desse pressuposto mesmo, e depois conhecendo, obviamente, o SMD, a gente trocando, eu falava, eu estava, não estava tão equivocado, eu buscava o conhecimento, e o conhecimento para aplicar naquele momento necessário, e não encher a minha cabeça com 200 mil músicas, entendeu? Das quais só ia empananar, então, para mim, não tinha muito sentido isso. Perfeito, perfeito, a gente tem muito em comum, isso que é o legal, a ideia é sempre, aquela de trazer o porquê, porquê que eu estou fazendo isso? Aí eu vou praticar 50 músicas, e eu não sou aquela 50 músicas, eu quero outra coisa, então, é isso aí, perfeito, e que muita gente faz, muita gente às vezes fica em cima do repertório, e depois ela não consegue se encontrar. Gastando o HD do cérebro à toa, né? É, exatamente, e a mente, como eu falo sempre, a mente é inteligente, quando a gente faz esse tipo de processo de gastar à toa, ela percebe, ela fala, e sabe, ela empurra de um lado, lá e deixa, ela não trabalha em prol daquilo, aí aquele negócio fica frio, então, às vezes, por isso que às vezes alguém está tocando alguma coisa, e as pessoas falam, é, não está legal, ou seja, porque não está sendo uma coisa que a mente está em tempo real, porque a nossa mente, ela, conforme ela entende o negócio de fato, a verdade daquilo, a necessidade daquilo, ela também ajuda, ela trabalha em prol daquilo, para aquilo acontecer em tempo real, como a gente está fazendo em português aqui, ele está falando de verdade, com um propósito tal, com uma força tal, porque a gente tem o domínio mental, e a mente está nos ajudando. Agora, se eu decorar algo para falar, e se eu começar a ler, eu já vou começar a cortar as frases, a mente já vai travar, porque a mente não quer ajudar, ela fala, isso aí eu não entendi, não quero isso aí não, e ela vai fazer outra coisa, ela fica de lado, então por isso que isso é muito importante também, de ser observado, o poder mental, né? É mais ou menos isso aí, tem que estar na mesma página, senão não dá. Exatamente, estamos na vida, acho que foi show de bola, falamos bastante bem, obrigado aí, tivemos aí alguns espectadores ao vivo, aí o Roberto Alves, o Roberto também é do SMD já, boa noite Roberto, está falando boa noite aqui? no chat online, e aí o pessoal vai, esse horário foi natural, todo dia estou fazendo por volta das 23h30, 23h40, 23h45 eu estou agendando, e hoje foi meio especial, assim, ninguém ficou sabendo, foi assim do nada, e é legal isso também, porque a gente tem que imaginar que todo dia é um novo dia, e nós somos diferentes a cada dia, então não tem esse negócio também, ah, de repente todo dia é 8 horas, ah, de repente todo dia é 10 horas, não, não, cada dia pode ser de manhã, de repente pode aparecer qualquer hora, porque a pessoa que vê a importância naquilo que está sendo feito, ela pode assistir a hora que ela quiser, ela não precisa assistir ao vídeo, eu tenho recebido bastante feedback desses vídeos, e é legal isso, as pessoas falam, oh, estou gostando muito, eu não estou conseguindo assistir ao vivo, mas sempre estou assistindo depois, é isso que é legal, igual a entrevista, o Antônio faz uma entrevista para X hora, a entrevista é muito bem feita, e depois dela postada lá, a pessoa vai lê-la a hora que ela quiser, a hora que ela tiver, então por isso que é legal, eu vou seguir essa ideia dos vídeos também, não tem um horário assim determinado, de repente escolhe um dia, pum, estamos lá, e a ideia também não é de povão, a gente não quer um monte de gente, a gente quer as pessoas que, se a pessoa se interessar, ela vai assistir, porque o mais importante é a gente ser, ou seja, o mais importante é a gente conversar de verdade, não importa se é só nós dois, ou se tenha dez, se tenha qualquer quantidade importante, é a gente fazer a informação correta, para que outros venham depois, é isso que é legal, maravilhoso? Com certeza, valeu, então foi um prazerzaço Antônio, obrigado por participar, obrigado a você, depois disso, eu tinha falado da possibilidade, mas hoje o que eu te falei, vamos fazer, você já topou, fazendo o teste, então foi muito legal, e aí espero a sua participação mais vezes, para a gente falar de mais assuntos, que com certeza o pessoal vai gostar bastante da ritmo melodia, do seu jeito de ser, do seu jeito de falar, que você é real, por isso que é um convidado real, mais que especial, que tem um convidado especial, e nesse sistema tem um convidado real, o convidado real já é que, já traz a lógica, não é só aquele que vai falar por falar, então já tem um pensamento mais lógico, então foi um convidado mais que especial Antônio, Antônio Carlos da Fonseca, o jornalista da Ritmo Melodia, da revista Ritmo Melodia, da revista Ficando do Brasil, muito bom, então é isso Antônio, estamos juntos, muito obrigado, por participar, maravilha, valeu então, até o próximo vídeo pessoal, um abraço, e aí, e aí, e aí,